Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Isabel Rodrigues e hoje eu vou dar aula desse vaso maravilhoso que é um cachipô, que uma amiga falou olha, tá muito feio, todo manchado você dá uma reformada pra mim? e aí eu vou dar essa aula hoje, que vai ser muito legal mas antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, então vamos lá? então gente, esse vaso tava muito feio, tava tudo manchado vou dar mais uma de mão de tinta branca PVA Luxe Color aí eu sequei, vou usar esse papel de decopagem da Opa Papel, vou usar cola gel antes do papel, vou fazer uma brincadeira com esse stencil eu acho lindo ele aí eu vou pegar um pituá, vou tirar o excesso da tinta aqui e vou dar umas batidinhas agora eu vou usar esse papel do Opa Papel aí eu vou medir, vou cortar aqui e depois eu vou cortar com a lixa agora eu vou usar cola gel depois que eu passei a cola gel aí eu venho com papel vem com um paninho aliso agora eu venho com a lixinha corta esse papel um papel bem fininho não precisa passar com força não aí ele ficou assim agora eu vou colocar do outro lado o papel aí eu vou passar novamente a cola gel passa mais um pouquinho agora eu venho com a lixinha de tinta porque fica mais chique então, esse vaso a história dele é essa a Célia falou ah, esse vaso tá feio você não quer arrumar ele pra mim? então aí eu arrumei ele aproveitei e gravei pro canal eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje dá um like no meu canal siga no Facebook, no Instagram e até a próxima um beijo para vocês